E aqui vai um beijinho para as senhoras todas Os nossos agradecimentos por terem voltado Beijinho, beijinho, dá um beijinho na boca Pra ver se chega ao coração Beijinho, beijinho, dá um beijinho na boca Se for na cara pode cair no chão Quando eu te vi, eu logo te pedi Para dançar E tu não hesitaste Ainda me gostaste E fomos bailar Quero o teu amor Sentir o teu calor Quero o teu querido Mas isto só vai acontecer Quando você me der Dá um beijinho na boca Pra ver se chega Ao coração Beijinho, beijinho Dá um beijinho na boca Se for na cara pode cair no chão Beijinho, beijinho Dá um beijinho na boca Pra ver se chega Ao coração Beijinho, beijinho Dá um beijinho na boca Se for na cara, pode cair no chão Dá um beijinho na boca Pra ver se chega ao coração Beijinho, beijinho Dá um beijinho na boca Se for na cara, pode cair no chão Dá um beijinho na boca Pra ver se chega ao coração Dá um beijinho na boca Se for na cara, pode cair no chão Tá tudo bem? Eu quero que vocês caem comigo Ok, vocês todos, dá um beijinho na boca, sim? Dá-me um beijinho na boca Pra ver se chega ao coração Dá-me um beijinho na boca Se for na cara, pode cair no chão Dá-me um beijinho na boca Pra ver se chega ao coração Dá-me um beijinho na boca Se for na cara, pode cair no chão Gosto da liberdade Nunca tive a vontade de me amarrar Mas quando é um beijinho, logo senti que tudo ia mudar Estou apaixonado, estou cansado de viver sozinho Gosto da liberdade E isso que só vai voltar Quando é que cair no chão Um beijinho Dá-me um beijinho na boca Pra ver se chega ao coração Dá-me um beijinho na boca Se for na cara, pode cair no chão Lindo Dá-me um beijinho na boca Pra ver se chega ao coração Dá-me um beijinho na boca Se for na cara, pode cair no chão Lindo